Olá, eu sou Renato Roseno, deputado estadual do Ceará e sou relator do Comitê Cearense para a Prevenção dos Homicídios na Adolescência. Lamentavelmente, o Brasil é um dos países que mais mata jovens no mundo. E estas mortes, elas têm classe social, cor da pele, idade e local de moradia. São jovens negros das periferias urbanas, as principais vítimas do homicídio no Brasil. Nos últimos 15 anos, esses homicídios têm se concentrado, sobretudo, nos estados do Nordeste. Daí a importância de nós enfrentarmos o racismo em todas as nossas dimensões. Nas dimensões institucionais, nas relações sociais, em todos os espaços da vida brasileira. E por isso mesmo, eu queria aqui prestar o meu apoio, minha solidariedade e valorizar esta iniciativa das Nações Unidas no Brasil, a campanha Vidas Negras, somente superando o racismo, superando a dor, o sofrimento, a desigualdade que o racismo causa todos os dias, é que nós poderíamos, de fato, sermos uma democracia plena com direitos fundamentais, direitos humanos para todos e todas.